Crescer mais, servir melhor. É o lema do 18º Congresso da UCID que começa esta tarde em São Vicente. A eleição da nova direção e de um novo presidente é apontado como o ponto alto do Congresso. João Santos Luís é o candidato único à liderança do partido. O 18º Congresso dos Democratas Cristãos será inaugurado esta sexta-feira, a partir das 18h, na Academia J. Monte. E terá o seu culminar no domingo com a posse da nova direção. De acordo com a vice-presidente Dora Pires, está tudo apostos para a realização da reunião magna do partido, que tem como lema Crescer mais, servir melhor. A intenção mesmo é de unir as forças de ter todos os nossos delegados, cerca de 200 delegados, que nós temos previstos, nacional e da diáspora. E, como eu disse, além do discurso do presidente Sant, nós iremos ter a moção de confiança do candidato e depois as eleições. Mas também é um momento de partilha entre todos os delegados. Já alguns chegaram da Holanda e dos Estados Unidos, mas os outros irão estar na plataforma, porque hoje em dia nós temos que recorrer a esses meios e nós temos a nossa plataforma onde os delegados da diáspora poderão estar presentes, participar e colaborar. Este congresso marca uma nova era para o sítio, com a saída de António Monteiro, que dirigiu o partido durante 12 anos. Tudo indica que João Santos Luís será o novo presidente dos democratas cristãos, já que apenas a lista pura liderada deu entrada na comissão eleitoral. Dora Pires acredita que o partido ficará em boas mãos. Nós acreditamos porque o candidato tem demonstrado, quer no Parlamento, quer aqui na região de São Vicente, quer como vice-presidente, é uma pessoa dedicada. Esperamos uma Ocide mais forte, mais forte, onde todos os militantes terão que dedicar-se muito mais. É isso que nós dizemos todos os dias. Se nós queremos um partido forte, um partido grande, começa por cada um de nós. Depois de São Vicente, Santiago é a ilha com mais delegados ao Congresso. O desafio, diz a atual vice-presidente, que também integra a lista, é fazer com que o partido continue a crescer nessa região importante do país. Um outro desafio é aumentar a participação da mulher na política. Por isso, a par da revisão dos estatutos, o Congresso irá também formalizar a Organização das Mulheres Democráticas da Ocide.